Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Dulcinea Barros e eu estou aqui mais uma vez para trazer uma receitinha maravilhosa. Está muito frio aí? Aqui onde eu moro está muito, 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 muito frio e eu tenho certeza que essa receitinha vai aquecer aí nesse frio. Hoje eu vou te ensinar como fazer um bolo de mandioca, bolinhos de mandioca com apenas dois ingredientes, somente isso, tá bom? Você que está assistindo esse vídeo e que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, deixe o seu joinha e também faça o seu comentário que é extremamente importante para o nosso canal e ative o sininho para que vocês possam ficar por dentro de todas as novidades. Estou sempre trazendo dicas de emagrecimento, receitas saborosas, sobremesas e muito mais, tá? E também, né, trago sempre, né, sugestões de chás, até mesmo para você que quer emagrecer, quer perder peso, eu vou deixar uma dica para você no final desse vídeo. Agora pegue caneta e papel e anota aí. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer bolinhos de mandioca com apenas dois ingredientes. Então como que nós vamos preparar essa receita? Vocês vão separar aproximadamente um quilo de mandioca, vão descascar essa mandioca, lavar ela muito bem, colocar aí uma panela de pressão e acrescentar aí uma pitadinha de sal, tá? A mozzarella, ela tem sal, mas eu, como eu gosto muito, assim, de sentir o salgado, então eu coloco uma pitadinha de sal. Se você não quiser pôr, não tem problema, tá bom? Então vocês vão cozinhar essa mandioca por aproximadamente de 15 a 20 minutinhos, para que ela fique bem molinha, tá? Depois de ter feito isso, vocês tirem da pressão, coloquem uma tigela, abrem os pedacinhos da mandioca e tirem aquele talinho. Não pode ter o talinho, senão vai acabar atrapalhando no momento que for sovar. Então vocês tirem todos os talinhos, depois vocês amassem essa mandioca com o garfo, tá? Bem amassadinho. E depois que vocês amassarem com o garfo, vocês vão começar a sovar essa massa de mandioca, como se estivesse sovando massa de pão, tá? Ela vai ficar bem homogênea ao ponto de soltar da tigela. Então depois que ela estiver bem sovada, o que vocês vão fazer? Vocês podem separar o queijo mussarela em pedacinhos de cubinhos, cortadinho em cubinhos, ou pode ralar a mussarela. Fica a critério de vocês. Eu acho que fica mais fácil deixar em cubinhos, tá? Então vocês vão pegar a massa de mandioca e vão montar como se fosse montar uma coxinha na palma da sua mão. Mas na verdade vocês vão fazer os bolinhos de mandioca. Colocou a massa na palma da mão, vocês coloquem o queijo no meio, fechem bem, tá? Pra ficar bem fechadinho, tá bom? Pra não ter nenhum problema de desfazer esse bolinho. E assim vocês vão fazendo com o restante da massa. Gente, esse bolinho de mandioca, ele é maravilhoso, tá? Eu tô dando aqui a sugestão da mussarela. Mas você também pode fazer com presunto, você também pode fazer com filé de frango, tá? Desfiado. Então fica a critério de vocês. Como eu gosto muito de queijo, então eu tô trazendo aqui a dica do queijo, tá? E eu tenho certeza que as crianças vão adorar esse bolinho de mandioca. E como que vocês vão fazer? Vocês vão assar esse bolinho de mandioca no forno por aproximadamente 20 minutinhos. Porque já é uma massa pré-cozida, tá? Então é só o tempo mesmo de dourar um pouquinho em cima e derreter o queijo por dentro. E vai ficar aquela delícia de você partir o bolinho no meio e o queijo virar aquela liga. É uma delícia esse bolinho. E você pode tá tomando um café da tarde aí com todas as crianças, com a sua família, tá? De uma forma deliciosa e também com poucos ingredientes, tá? E pra você que quer emagrecer, quer perder peso, vou deixar um link na descrição desse vídeo. Faça como milhares de pessoas têm feito. Mude a sua alimentação com passo a passo e acompanhamento profissional e chegue no seu objetivo. Tenho certeza que vou trazer mais dicas pra vocês de receitas saborosas e também de sobremesas. E dicas de emagrecimento, é claro, tá? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!